Na tribuna do plenário, o vereador Alcides Cardoso apresentou dados de um levantamento feito pelo mandato dele sobre os investimentos da gestão municipal em propaganda e em obras de urbanização nas áreas de risco. Desde 2013, primeiro mandato da gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, PSB, está aqui, Folha de São Paulo. Em 10 anos, Recife usou 17% do previsto para melhoria em áreas de risco. Gestão Geraldo Júlio e João Campos utilizaram 164 milhões de 980 milhões. Então, assim, não é brincadeira, isso são números. Isso é a matéria da Folha de São Paulo. A Prefeitura investiu, no mesmo período, 192% a mais do projetado para propaganda. Foram 376 milhões de reais. O levantamento do meu gabinete reforça esses modos operando do PSB na atual gestão do prefeito João Campos e vem além, porque o orçamento para obras de urbanização na área de risco para este ano foi reduzido por meio de 10 decretos, que retiraram cerca de 14 milhões de reais dos recursos para essa área. Enquanto votamos a lei orçamentária com uma reserva de 82 milhões de reais O orçamento desses só foram gastos 12 milhões de reais. De janeiro de 2021 a maio de 2022, a Prefeitura do Recife gastou 72 milhões de reais com comunicação e apenas 55 milhões de reais com obra de urbanização na área de risco. Portanto, isso aumenta muito a importância de fiscalizar todos os gastos do Executivo Municipal.